Olá, colegas! Eu sou a prof. Andrea de Quadros. Atualmente, eu leciono na turma da educação infantil na escola Armindo Mário Turra. Então, assim, eu quero dividir um pouquinho com vocês das minhas angústias, das minhas experiências e quero também dizer que estou adorando assistir os vídeos das conversações pedagógicas porque a gente se fortalece um pouquinho, né, com tudo isso que está acontecendo com todo mundo, que é um momento novo, é um momento histórico e é a hora da gente se unir, né? Então, essas trocas deixam a gente mais seguros também, né? É muito importante. Então, assim, este ano, então, trabalhando com a educação infantil, eu estava tentando me renovar, né? Busquei muito material, canal, assisti muito vídeo, comecei a resgatar as coisas antigas que eu tinha guardado, né? Porque eu leciono no município há 16 anos, mas já faz 20 que eu trabalho, né? Então, assim, fui atrás de todos esses recursos por já ter trabalhado na educação infantil, né? Em outros momentos, mas também buscando a tecnologia. E isso me ajudou bastante nesse momento agora, né? Na sala de aula, eu já proporcionava para as crianças naquele primeiro momento de adaptação, porque como na escola a gente não tem a turma de quatro anos, para muitas dessas crianças era o primeiro momento, né? De contato com a escola. Alguns poucos, bem poucos, já tinham, sim, frequentado escolas de educação infantil ou mesmo turmas de quatro anos em outras escolas, mas para a grande maioria deles era o primeiro momento, primeiro contato com a escola. E a gente sabe que esse momento tem que ser bem especial, tanto para os pais, quanto para eles, né? A família também tem que se sentir segura. E outra coisa que me ajudou muito foi a questão de eu ter tido a oportunidade de conversar com muitos pais. A gente fez o que a gente chama de, entre aspas, uma entrevista, que é uma conversa, né? Para conhecer um pouquinho dessa família. E isso me ajudou bastante nesse momento de pandemia. Não consegui conversar com todos, é claro, pela questão do tempo, pela questão do trabalho desses pais, da rotina deles, não foi possível, né? Mas aqueles com o qual eu consegui agendar esse horário e conversar, tá sendo bem importante agora, né? Para mim a troca de conversa e ajuda com essa família, né? Então, assim, pelo fato de ser educação infantil, a gente sabe que uma coisa importantíssima para eles, que é uma necessidade, assim, ó, eu diria a primeira, né? É a questão do contato social. A criança vai para a escola para quê? Por que que ela vai para a escola? Ela vai para a escola para ter esse contato, né? Essa comunicação com as outras crianças, para aprender a brincar, para se socializar, né? Para aprender a dividir o brinquedo, para aprender a dividir os espaços. Ela vai também por esse motivo, né? Mas quando a gente, quando ela chega na escola, esse é o primeiro trabalho que a gente faz, né? Porque essa criança que veio só da família, que muitas vezes ela é tratada como uma criança única, né? Aquele ser único que tem tudo o que quer ou que todas as necessidades dele são atendidas na hora, no momento, a gente ensina ele, né? A gente ensina ele, né? Na escola, a gente ensina essa criança na escola a ter essa questão, essa convivência social, né? Que não é bem assim que funciona, que tem que esperar a sua vez de falar e assim por diante. E isto, neste momento, é justamente o que não está acontecendo. Então, eu percebi, eu senti muito a necessidade, né? Dos vídeos. Que era o que eu argumentava muito na escola, né? Com a coordenadora e elas concordando comigo, com a direção, de que eu precisava ter esse contato com eles através dos vídeos, né? Que eles precisavam me ver, né? E que, se possível, eu também queria ver eles, porque esse retorno é muito importante, né? Justamente o contato social que é tão necessário na educação infantil não está acontecendo nesse momento. Então, assim, os vídeos, pra mim, era algo extremamente necessário. E aí, eu comecei a produzir, né? Com muitos erros, com muitos atrapalhos, que provavelmente aconteceu com muitos de vocês também, né, colegas? Com os filhos chamando, porque eu tenho dois meninos em casa que volta e meia me interrompem. Com o telefone tocando, com campainha, com gata caminhando por cima do computador e desligando. Todas aquelas coisas, né? Que acontecem na vida normal, no dia a dia da gente, né? E apaga, grava de novo, engasguei na hora de falar a palavra, não ficou legal, fiquei olhando pra parede, não fiquei olhando pra frente. E vamos lá, vamos produzir material. E que recursos eu posso usar? Meu Deus, onde é que eu vou pendurar? Eles têm que enxergar, mas a letra não pode ficar espelhada, né? E com a ajuda da equipe nota 10 que eu tenho na escola, né, coordenação, direção, a gente conseguiu aproximar um pouquinho essas famílias da nossa jornada pedagógica, do nosso trabalho, né? E tá sendo muito legal. Então, assim, desafios temos? Muitos. Muitos desafios, né? Não é um trabalho fácil, como não está sendo com certeza pra nenhum de vocês. Nós temos aquelas famílias em casa que tem todos os recursos, que tem a TV Smart, que tem o computador, que tem o celular, que tem a internet. internet, nós temos aquelas famílias que tem o celular, mas que tem a internet limitada, né? Apenas naquela opção pré-paga e que se a gente começa a mandar muito vídeo, quando vê, acabou, né? Aí nós temos a outra família que não consegue abrir nenhum vídeo, vídeo, mas áudio sim, então vamos mandar os trabalhos por áudios. Ah, eles conseguem ver foto, prof, vídeo? Não. Prof, como é que eu faço pra amarrar os tênis? Como é que eu ensino a amarrar os tênis? Por favor, prof, né? Então, assim, como é que a gente faz isso com imagem, não com vídeo, né? E a gente vai aprendendo e vai buscando recurso e vai achando imagem na internet, sempre com aquele cuidado assim, ó, eu estou buscando as imagens num site onde tá tudo ok, as imagens são liberadas, porque eu sei que eu não posso pegar uma coisa, né, que não é permitido, enfim, que tem a questão dos direitos autorais, né? E aí, por aí vai, afora, né, os nossos trabalhos. Então, estou ainda aprendendo muito, eu sei que essa jornada é longa, né, mas é muito interessante esse processo, porque agora eu tô me sentindo um pouquinho mais segura, né, dentro de toda essa caminhada de pouco tempo, que se for parar pra pensar, né, mas que fora de sala de aula é muito tempo. como muito provavelmente todos vocês, eu nunca imaginei viver isso, né, é uma angústia grande, né, a gente sente isso também por parte das famílias, porque através do aplicativo WhatsApp a gente está tendo esse contato mais próximo. Então, esses pais, muitos deles estão buscando o contato pessoal mesmo, sabe? Ai, prof, o meu pequeno quer te mandar um recadinho, sabe? E como é bom ouvir a voz deles, né? Que coisa mais gostosa é isso? E ouvir os relatos deles contando as atividades, né? E descobrir também um pouco da intimidade dessa família, porque eles acabam contando muitas coisas pra gente, né? E também tem o problema daquela família que não tá conseguindo fazer, que acaba fazendo tudo no final de semana, porque os pais estão trabalhando, né? A outra família que pede mais trabalho, porque tá ficando em casa o dia inteiro com as crianças, e não tem o que fazer pra passar esse tempo, não pode sair de casa, né? E, então, assim, a gente vai tentando equilibrar, dosar, né? E buscar sempre recurso pra ajudar aquela criança que ainda não conseguiu fazer o traçado do número, que ainda não conseguiu aprender a amarrar o cadarço do sapato, que quer aprender as letras, que quer descobrir o alfabeto, né? Aquele que já tá curioso pra ir um pouquinho além. Então, a gente tem as crianças de todos os níveis, como seria lá na sala de aula, né? E a gente tenta equilibrar as nossas atividades dentro de tudo isso. Então, assim, descobri muitos e muitos youtubers muito legais, que fazem brincadeiras, que fazem atividades bem bacanas, direcionadas próprias pra educação infantil, e vou oferecendo esses recursos pra família, né? Pra todas as famílias da turma. Baixo aplicativos no meu celular, jogo, mexo, descubro, é legal? Bom, então, esse eu posso sugerir, né? Acho que nunca, né? Nenhuma família, acho que nunca usou tanto esses recursos, e nós professores também, né? A gente tá se descobrindo dentro da tecnologia de um jeito até meio forçado, mas que é bom, né? Que é bom também. E eu quero dizer pra vocês que, apesar de tudo, né? Da falta que eu tô sentindo da escola, dos meus colegas, né? Do trabalho exaustivo que está sendo em casa, porque como mãe eu também tenho que ajudar os meus dois meninos, né? No processo escolar deles, dos trabalhos, enfim. Eu estou grata, por quê? Porque algumas crianças, nesses trinta e poucos dias de aula, né? Que a gente teve presencialmente lá na escola, algumas crianças eu não tinha nem escutado a voz delas. Alguns alunos muito tímidos, muito, muito tímidos. E nessa intimidade, nesse contato com a família, eu estou recebendo áudios, vídeos e estou descobrindo coisas sobre essas crianças que eu não tinha conseguido ver na escola. Então, assim, é um processo diferente? É. E a gente tem que aprender a enxergar e a avaliar dessa forma também. Como é que vai ser quando essa criança voltar pra escola? Será que ela vai estar tímida daquele jeito lá? Do mesmo jeito lá? Ou será que ela vai estar mais desinibida, mais à vontade? Porque a mensagem que eles me mandam, eu respondo, né? Porque o vídeo que eu assisto, eu dou um retorno falando daquilo que eu vi e o quanto isso é positivo, né? Então, assim, eu estou tentando enxergar o lado bom disso tudo, né? E eu me preocupo muito em detalhar as atividades, em esmiuçar pra essa família em casa entender como a prof. Andréia lá na escola gostaria que aquele trabalho fosse feito, né? Então, além da atividade descrita direitinho de como eu gostaria que ela fosse feita, né? Da forma como eu gostaria que ela fosse feita pela criança, reforçando sempre isso, né? Porque é claro que sempre tem aquele pai, aquela mãe que pegam na mão, que querem ajudar, né? A gente reforça muito isso, que é a criança que tem que fazer o trabalho, né? Que é eles que tem que segurar o lápis, que tem que conseguir fazer a atividade. Então, assim, apesar dessa questão toda, né? A gente tá descobrindo um novo jeito, né? De atingir essas famílias e de conseguir fazer com que esses pais explorem um pouquinho, né? Essa habilidade da criança. Então, o vídeo vem pra completar aquilo que eu escrevo, né? Da atividade descritiva que eu mando. Sempre uma atividade, né? Não muito grande. Com os recursos que a família tem em casa, seja os grãozinhos de feijão, a folha de papelão, contar usando as canetinhas, os lápis de cor, gravar o vídeo me dizendo as cores, o nome das cores, né? Enfim, a gente tenta buscar os recursos que eu acredito que as famílias conseguem ter, né? Dentro daquela possibilidade que eu consegui conversar com as famílias e sentir esse retorno deles, né? É claro que muitas famílias eu vim conhecendo depois desse processo todo pelas conversas pelo WhatsApp. E aí a gente também vai modelando, vai aprendendo. E todos esses caminhos, todos esses recursos vem pra ensinar muita coisa pra gente, né? Então, assim, apesar de tudo, como eu disse, eu sou grata por essa oportunidade e por estar aprendendo também com tudo isso, né? Tanto com a questão dos meus filhos, tanto com a questão da escola, essa rotina louca que é, né? da gente de conseguir ajudar, conseguir atender essas famílias e oportunizar pra eles uma vivência, né? Diária do que que seria a nossa rotina lá na escola. E muito importante, eu não deixo de pensar na questão da espiritualidade. Então, volta e meia, eu proporciono uma atividade pra eles de relaxamento, de movimento do corpo, de oração, de pensar em coisas positivas, né? Trouxe algumas novidades até pra questão da história do yoga com histórias. Então, assim, eu também tô buscando outros caminhos pra ajudar essas famílias, porque às vezes vem aquela mensagem assim, ai, prof, eu não aguento mais, eu tô cansada, eu chego em casa de noite, né? A gente sabe que não é fácil pra ninguém. E a gente tem que também dar um apoio pra esses pais, né? Por isso que a gente também tem que estar bem. Então, assim, trago esse relato pra vocês, dividindo um pouquinho dessa minha história, né? Nova, diferente pra todo mundo, como tá sendo pra vocês, mas apesar de tudo, com o coração, assim, renovado, aprendendo e grato. Então, assim, agradeço a oportunidade, deixo um beijo grande pra todos os colegas, agradeço as experiências também que eu já escutei até aqui e espero poder ajudar alguém com esse meu relato. Assim como eu também fui ajudada ouvindo os relatos de outros colegas. E importante demais trocar experiência, porque como eu disse lá no início do vídeo, a gente se fortalece e nesse momento a gente precisa, né? nos dar as mãos à distância. Um beijo, colegas, fiquem com Deus. Saudade, tá? Saudade desse contato físico que é tão importante pra gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.